Alô galera, eu sou o Lucas e eu sou o Gabriel. Um beijão. Megazum, obrigado pelo vídeo. Tamo junto mais uma vez. Tamo junto, valeu! Então esse é o segundo bloco do Lucas, Mene e Gabriel. Vem com nós, acompanhe a volta deles aqui na Império, vem! Você falou tudo? Falta a mão, fui! Fala galera do Megazum, hoje mais uma vez na Império Pob. Só que a novidade é que hoje a gente veio curtir o show de Lucas, Mene e Gabriel que veio passear aqui diretamente de Goiânia. Eles foram, mas sempre vai voltar. Um bom filho, a casa retorna e hoje aqui na Império Pob, o negócio tá de animar. Voltamos do segundo bloco, botando pra quebrar com o Lucas, Mene e Gabriel. Então vem com nós, se liga do que vem por aí. Se liga aí, acompanhe o show dessa dupla. Obrigado pelo Megazum, manda a vinheta que agora é nóis! Novamente pela primeira vez, eles, Lucas, Mene e Gabriel. Viu como é que o Megazum é fã de vocês mesmo? Não, não, a gente que ama vocês tá louco. Amo! Demais! Agora em Goiânia, compondo bastante. Tá compondo muita moda romântica ou mais animada? Como é que é o skin? Tem de tudo, da romântica, da chifruda, do corno, da traída, tem tudo. Meu Deus do céu! Pouquinho de cada um. Tá conhecendo todo mundo lá, os artistas e tudo? Graças a Deus! As louras do Goiás? As louras do Goiás? Não, ainda não. As louras do Lucas Mene, o que você gostava das louras lá na Loura? Rapala, é top, tá bicho? DVD? Vai ter gravação de DVD também? Se Deus abençoar, vamos ver. Mais pro final do ano, né? Porque a gente faz planos, mas a gente tem que deixar os planos pra Deus, né? Outubro, final de outubro pra novembro, a gente grava nosso primeiro DVD. Deus abençoar. Quero uma galera de Nova Inés, sei lá, pra coisa. Foi promessa. Megazum é convidado? Vai demais, tá lá, vai tá cobrindo o evento. E o show hoje, Lucão? Como é que vai ser? Vai ser top. A gente tá esperando a galera todinha, nossos amigos, todo mundo, né? E, como sempre, o virote aqui na boate é espetacular. Rapaz, depois que você foi pra Goiânia, agora ele fala... O pessoal, os amigos... Por que isso aí mesmo? Me explica, me explica isso aí. É, o convívio, bicho. Pega. Meus amores! Acompanhando seu snap. É, né? Tem corrida atrás, que agora que a gente tá tendo oportunidade, vamos aproveitar, né? Curtição vem depois. Pegação também. Deixa nós conseguir alguma coisinha primeiro, né? Depois... Os contatinhos. Os contatinhos? Por contatinhos! Rafael Quadros, grande parceiro nosso. Que conhece? Te vejo lá? Ô, parceiraço, Rafaelzinho. Caramba! Agora, pra finalizar aqui, eu queria aquela. Te vejo todo dia. Essa aí, que é massa. Te vejo todo dia, mas a cama tá vazia. É só ilusão. No coração. 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 Vive em meus pensamentos, mas não perto de mim. Quem que é esse finalzinho aí? É viado. Esse finalzinho aí. Que desgrama é essa? Foi você que avisou ele, viu? Mas é viado. Não, não. Sou não. Sou não, gatinho. 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 Hoje é aqui, o negócio está bacana, não é o Casimena e Gabriel? Eu sei que você é muito próximo deles, né? Os meninos que a gente está acompanhando desde o início, uma evolução bastante. Esse evento lindo, maravilhoso, apaixonante, representando o nome de Nova Venecia no país agora. Os caras têm futuro, né? Tem prensa. Tem passado, tem presente, muito futuro. O cara mais famoso das redes sociais, o cara do canal com mais de um milhão de visualizações. Queria ir para a Goiânia também, vai não? Rapaz, estamos juntando um caixa aí. Pega carona, moço. É, vamos pegar com o Luquinha aí, Gabriel. E aí, muitos vídeos no Facebook, no YouTube, como é que é? Rapaz, eu estou meio parado agora. Não sei se não, quem não aparece não é visto, ó. Quem não aparece não é visto. Mas agora eu estou aí com os nossos projetos, vou ver se eu faço uns vídeos aí. Do atualizada lá no canal. Você não moradinha, está aí não? Não, não. Focar no trabalho. Você está na moradinha que eu sei. Não, estou compromissado. Dá um oi, dá um oi para lá. É o Chifrudo? É ele. Dizendo o Gabriel que é o Chifrudo. Quem é o Chifrudo? É o Chifrudo? É o Chifrudo? Gabriel, moço. Gabriel? Juta aí, juta aí. Estou do cano, pode ser não, rapidinho agora. O que é Chifrudo? Você está bom? Estou bem, você. Semana passada faz seu aniversário. E aí, você gostou? Você gostou? Estava ótimo, cara. Gostei. É, desmaiou vários corpos? Rapaz, um pouquinho só, né? Pode não, a gente complicada. Rapaz, você está falando com um cara, mano. Quem? Quem? O cara, velho. Não, eu falei com ele que eu nunca vi um cara que pegasse tanta mulher bonita igual esse cara aqui. Ah, quem dera, quem dera. Isso aí é mentira. É intriga na oposição, isso aí. Não, e o pior é que ele pega com esse rosto. Você não é guerreiro, eu sou seu fã. Como é que é a sua pegação? A pegação é fora daqui, Rio, São Paulo. Como é que é? Você gosta de loiras morenas ou loiros morenos? Oi? Hã? Oi? Você gosta de loiras morenas ou loiros morenos? Tanto faz. Você é versátil. É isso aí. Gosto o seu nome? Batikirón. Hã? Batikirón. Batikirón? Que nome difícil é esse, véi? Batikirón. Qual letra pra mim? B-A-A-T-R-I-C-K-H-E-R-O-N. Aplicação numa frase. Batikirón. Você é galã, véi. É sério? Não. Você é galã, véi. Rapaz, esse look que você tá usando é muito caro, né? É o que eu vendo. Na rua você também é assim? Sempre. De noite. Meus amigos, só no meio. Eu tô vendo aqui que você tá na animação total, hein? Eu não sou daqui. Tá de onde? Sou do Sergipano. Tem Instagram? Tem. Qual é? Aquele. Você tá abraçando. Você vem com quem? Meu Deus e o carro. Pra gastar? Vem com tanto dinheiro assim no bolso pra gastar? Mil reais pra gastar, mil reais. Mil reais, véi? Pra gastar. Vem, o cara veio com mil reais pra gastar aqui hoje. Ó, eu vou avisar pras meninas que você hoje, elas hoje tão por conta, né? Cadê a dancinha? Eu quero ver a dancinha. Tá. Aprenda aí, ó. Aprenda aí, ó. Aprenda aí. Véi, sabe por que eu quis te entrevistar? Fala pra mim. Você tem cara de galã de novela, véi? Puta. Não é modelo, nada não? Modelo não, não. Eu olhei pra você e falei, esse cara é artista. Quais são essas artes? Que artes são essas? Não, é diferente, é diferente. Pode falar, não? Não, não, não. Essa aí não pode falar. Vou com a boy? Vai namorar com ela sim? Não, não. Olha só, você deu fora. Vou sim. Vou sim. Tava dançando muito apaixonado. Não. Diz que é amizade, os dois aqui. Vai saber, né? Eu tô fora do normal. Como é que é estar fora do normal? Não, não tô pegando ninguém. A mulher tá em casa, tá brava comigo. Tá mandando mensagem aqui igual bicho. Eu falei, ó, eu só vim aqui com os caras que dão um rolê e tô indo embora. Mas hoje o relé tá de leve, né? Sua mulher tá em casa, mas você não vai afrontar hoje. Ah, boy, eu não tô querendo não aprontar. Mas com essas moleque que tem aqui, não tem como não aprontar, véi. Para isso não, você não vai acabar com você, hein? Gaba não, gaba não. Ela gosta de mim, véi. Você confia no seu taco, hein? Confio. Mas igual aquela mulher, ela não tem não. Ela gosta de mim. E você gosta dela? Eu gosto. Mas quando aparece um trem desse aqui... Não. Olha pra mim. Quando aparece um trem desse aqui, você aguenta se segurar. Eu não tô aguentando mais não, mano. Hoje aqui, ou é a mulher, ou é uma nova história na minha vida. Você prefere o quê? Uma nova história, uma nova história. Ah, eu prefiro minha mulher, véi. É, não dá certo. Tá afim de amar? Ah, rapaz, difícil, hein? É melhor beber do que amar. Você tá tão desiludido assim? Ah, mulherada hoje em dia tá muito difícil hoje em dia. Não, na verdade, os homens que não sabem dar valor às mulheres. Ah, também. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Tudo ótimo. Só na School Beats, né? Exatamente, mas tá acabou, véi. Você é o quê do John? Prima, ele é meu lindo. Eu não sabia que o John tinha primas bonitas assim não, porque ele é feio pra caramba. Ai, obrigada. Feio pra caramba, não é? Não, ele é bonitinho. É nóis, você vai perder a amizade dele, né? É verdade. Você pegou primo alguma vez? Não, não. Pegaria, não? Não. Você arruma algumas meninas pro John, não? Não. Arrumo a minha pro John, mas tá difícil. É difícil por quê? Tá difícil, ele é muito difícil. Aham, vocês entenderam que é muito difícil. Você nunca vai ficar com primo, não, né? Não, não. Tá bem que eu não sou seu primo, tá? Vem enrolada, vem namorando ou vem solteira? Solteira. Você gosta do Lucas Mano e Gabriel? Gosto. É, esse gosto do seu foi meio sem graça, né? Como é que tem que ser louro, moreno, olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, repórter? Simpático. Simpatia? Que tipo de simpatia? Pular três ondinhas, fazer promessas? Não. Bem humorado, só. É mesmo? É. Você sabia que eu sou bem humorado? Você já me assistiu? Não. Faça o ato só pra mim, tá? Depois de novo. Tem tempo que eu queria você... Não, eu queria entrevistar você. É? É, você. Eu imagino que você seja uma pessoa boa de entrevistas. Verdade. Uma pessoa social. Verdade. Mentira, porque assim, eu tenho que colocar a Mulher Bonita no programa pra dar audiência. Ah, tá. Entendeu? Aí você entra na cota das Mulheres Bonitas. Que bom, né? Você já namorou com um amigo meu, que eu não vou citar o nome. É, melhor eu citar o nome, né? Não, eu não vou citar não. Tu pode me prometer, mas você já namorou. Que bom, é. Pois é. Eu já quis furar o olho dele. É? Já quis, já quis. Tô uma vergonha. Já quis. Faça faculdade, estuda. Administração. Você não quer administrar minha carreira, não? A gente negocia. Então, vai. Eu preciso de mulheres com sorriso bonito igual o seu. E olha, que eu não estou te cantando, tá? Ah, tá. Pra deixar bem claro, né? Pra deixar bem claro, que eu não estou te cantando. Vai, né? Dependendo do... Dependendo do... Dependendo do... Dependendo do... Dependendo do... Dependendo do... Você jogar barilho, eu vou te responder. Eu tô ligado, você vai cortar na rede social. É mesmo? Eu não entendi o que ele falou. Aí, pra aí. Ah, sim. Ah, parou, assim aconteceu. Eu tô ligado, você não vai... Eu tô ligado. Eu tô ligado, você não vai falar o que aconteceu. Eu não entendi o que ele falou. Estou aqui com ele, Geaz. Ele que já foi nosso cinegrafista por um dia. Você gostou da experiência, velho? Gostei, é melhor possível. Vou fazer até jornalismo a partir de hoje. Eu tenho dinheiro pra toda a acesso, mas tá bom. Quero emprego. Vem no Rio. Fica a dica. Cadê, cadê? Não, não é daqui não. Não mexo direito aqui não. Agora é só salveteria? Não. É cachaça todo dia. E vem pra festa, pra boate. Silêncio. Amanhã você não vai pedir pra cortar a entrevista não, né, velho? Oh. Sinto muito te dizer, mas então você se largou. Sempre, sempre. Sempre assim, né? Combinado, né, Carlos? Combinado. Não, hoje não. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Eu estou aqui com o porta-bolsas. Vou até pendurar. A minha também aqui, ó. Olha que lindo. Ninguém me quer, ó. Você estava namorando? Já terminou? Ninguém me quer, não. Olha isso. Olha a situação normal. Oi, tudo bom? Massa a festa, velho. Oba, desculpa. Que graça, velho. Sofou. Quase que eu ia buscar o guarda-chuva ali, velho. Você fez o meu cabelo ficar com o frizz agora. É assim mesmo, é assim mesmo. Tipo, toda a comunidade do PG, é nóis. Tipo assim. Eu não entendi o que ele falou. Contei pra curtir, rodai pra curtir. Mano, vindo buscar no 41, 45. Cada comunidade aí, mano. Tá todo mundo misturado. É nóis. Eu não entendi o que ele falou. 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 O que é isso? É isso aí galera, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, que tem muito mais, Mega Zoom, não saia daí, não saia. Mas não saia mesmo, viu? Não saia.